Diário de Santa Faustina, parágrafos 962 e 963 Vejo com frequência uma certa pessoa agradável a Deus. O Senhor tem uma grande predileção por ela, não apenas porque procura venerar a misericórdia divina, mas também pelo amor que tem para com Deus. Embora essa alma não experimente esse amor em seu coração de maneira sensível e permanece quase sempre no Jardim das Oliveiras. Todavia, é sempre agradável a Deus e sua grande paciência vencerá todas as dificuldades. Ó, se as almas sofredoras soubessem quanto Deus a ama, morreria de alegria e de excesso de felicidade. Conheceremos um dia o valor do sofrimento, mas já estaremos na impossibilidade de sofrer. Nosso é só o momento presente. Jesus, eu confio em Vós. Conduzão-me até Vós. Conduzão-me até Vós. Jesus, eu confio em Vós. Deus, eu confio em Vós. Ele já está wall kids. Deus, eu confio em Vós. Juli andai 2021.